Olá, hora de conferir a previsão do tempo para a região centro-oeste do país, centro-oeste que está colhendo milho. Vamos dar uma olhadinha lá como é que vai ficar a previsão aí para os próximos dias. Olha só, a gente tem tempo firme em boa parte ali do centro-oeste. Mato Grosso do Sul é que sim vai receber aí um pouco mais de chuva. Essa chuva que vem lá da região sul, uma frente fria, vai avançar um pouco ali também por Mato Grosso do Sul e deve provocar um pouco mais de chuva nessa região. Já em Goiás e Mato Grosso o tempo segue mais firme. Aí a gente avança para dar uma olhadinha como é que fica o próximo período. Olha aí, a chuva ainda fica um pouco concentrada em Mato Grosso do Sul, mais ao sul de Mato Grosso do Sul, mas nas demais áreas o tempo fica firme e atenção aí o pessoal, principalmente de Mato Grosso e Goiás, com as queimadas aí que são comuns nessa época do ano. A gente volta daqui a pouco, te espero! A gente volta daqui a pouco, te espero!